Música Bom, dando continuidade ao simpósio, nós teremos agora a apresentação da doutora Marina Beatriz Agostini Vasconcelos com o tema Aplicações de Análise por Ativação com Neutron A doutora Marina é doutora em Química Analítica pela USP e atualmente é pesquisadora e professora titular do IPEM e orientadora no curso de pós-graduação da Universidade de São Paulo na área de concentração de tecnologia nuclear Tem experiência na área de Química com ênfase em análise de traços e Química Ambiental Também é membro titular da Academia do Estado de São Paulo desde 2008 e bolsista de produtividade e pesquisa do CNPq nível 1D Doutora Marina, por favor Bem, bom dia a todos Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da Unicamp para participar desse simpósio É uma satisfação muito grande para nós do IPEM poder participar desse fórum tão importante Falar um pouco das nossas atividades atuais no IPEM e futuras no RMB Aqui um pouquinho de história, como o doutor Perrota já mostrou Aqui um pouco a evolução do reator nuclear do IPEM, que é o Instituto da Comissão Nacional de Energia Nuclear em São Paulo Aqui nos anos 70, 80, 90, o prédio do reator inicial A mesa de controle, vocês podem ver que hoje em dia parece bastante antiquada O nosso orientador, o doutor Fausto Lima, talvez alguns aqui conheçam Foi o pioneiro da análise para ativação no Brasil E uma pessoa que participou ativamente da instalação do reator Ele sempre falava para nós que nos fins de semana ele ia colar os azulejos da piscina Que hoje em dia é de aço inox, tal a paixão que eles tinham por esse projeto Foi um projeto inédito, imagina, nos anos 50 E alguns aspectos aqui do nosso reator Então o nosso grupo, é o grupo de análise para ativação com nêutrons Do Centro do Reator de Pesquisa do IPEM Aqui rapidamente, a estrutura do CRPQ, que é o Centro do Reator de Pesquisa do IPEM E nós pertencemos aqui ao Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento E a Gerência de Pesquisa e Desenvolvimento do CRPQ Que é o centro que opera o reator nuclear E nós somos usuários ou clientes, como é uma palavra mais moderna Nós somos clientes dos nêutrons do reator Então, rapidamente, o princípio básico da análise para ativação com nêutrons Na verdade, é um método físico que serve para fins químicos O nosso grupo de análise para ativação do IPEM É basicamente um grupo de químicos E que usa um método baseado na formação de isótopos radioativos Por meio de reações nucleares Então o princípio é totalmente físico Então, a nossa amostra, que pode ser das mais diversas origens Como eu vou mostrar Por interação com o fluxo de partículas ativadoras No caso, nêutrons Ocorre uma série de reações nucleares Formação de isótopos radioativos E por meio da medida das radiações emitidas No nosso caso, basicamente, medida de radiação gama Por espectrometria de raios gama Pode-se fazer análises elementares, qualitativas e quantitativas Análise elementares significa o que? Análise da concentração de elementos químicos Nos mais variados tipos de amostras E a característica é que você consegue determinar Alimentos em concentrações extremamente baixas Algumas características principais do método São a alta precisão e exatidão Alta sensibilidade e seletividade Possibilidade de análise multielementares O que significa isso? Que numa mesma amostra você pode fazer uma varredura Às vezes de 20 a 30 elementos Muitos métodos químicos permitem que você analise cada elemento individualmente Possibilidade de análise não destrutiva O que significa isso também? Você não precisa fazer, geralmente, ataque químico da amostra Para quem é químico sabe que um ataque químico real de uma amostra Em que você coloca todos os elementos em solução Não é uma tarefa trivial Uma tarefa bastante complexa Principalmente quando se lida com amostras geológicas Que eu trabalhei muito São muito refratários, difíceis de colocar em solução Você também tem que usar reagentes químicos Você tem problemas ambientais com isso E nós utilizamos amostras muito pequenas De 50 a 200 miligramas Sem necessidade de ataque químico Isso é uma grande vantagem A análise por ativação com nêutrons Recentemente foi considerada um método primário Pelo CCQM, que é um órgão ligado ao BIPM Que é responsável pela metrologia química E isso é um aspecto extremamente importante Poucos métodos podem ser considerados métodos primários Ou de referência Desvantagens A gente também, só porque a Dária não vai falar das desvantagens Só das vantagens Você tem que lidar com o material radioativo Obviamente, isso é uma questão não tão trivial também Você precisa ter toda uma proteção geológica ao seu redor Todos os cuidados de treinamento Principalmente de alunos Que você é responsável por eles Embora os níveis que nós trabalhamos Sejam muito baixos Na faixa de micro-curis Totalmente diferente do mundo Da população para a medicina nuclear Que se trata Lida com atividades muito maiores Você tem a questão do tempo Quando você lida com redisótopos de meia-vida curta Muitas vezes você tem que sair literalmente correndo Para medir a sua amostra A gente lida com isótopos até de alguns segundos Como o caso do Vanade, o 52, que eu trabalhei mais recentemente na área ambiental Depois eu vou falar sobre isso Então, o LAM, o Laboratório de Análise para Ativação Neutrônica Ocupa uma área bem considerável do centro Tem laboratórios para preparação de amostras Para manuseio de materiais radioativos Medidas para espectrometria gama Operam o sistema pneumático de radiações curtas do IPEM O sistema pneumático Um dos grandes upgrades Para nós, no RMB, a possibilidade de vários sistemas pneumáticos E, no caso, até uma certa disputa entre os pesquisadores Por esse sistema pneumático Originalmente, o reator do IPEM tinha quatro estações pneumáticas E, hoje em dia, operacional Para uma série de questões, nós só temos uma E é uma grande vantagem de você fazer radioações curtas Porque o tempo de medida é muito curto Essa é uma desvantagem da análise para ativação Também para alguns elementos É que você, muitas vezes, tem que fazer longas medidas Principalmente de amostras biológicas Amostras médicas Depois eu vou mostrar também Então, nós somos um staff Principalmente de nove pesquisadores com PHD Dois técnicos de química E um técnico de eletrônica E um número considerável de alunos Que são entes Pessoas extremamente importantes para o nosso grupo O que seria de nós sem os alunos? Então, nós atuamos a nível de pós-graduação Na Universidade de São Paulo O IPEM é um instituto associado à USP Na área de tecnologia nuclear Então, nossos alunos se formam com a grife Vamos dizer, da USP Mestres e doutores pela USP Na área de tecnologia nuclear E, obviamente, isso também vai continuar no RMP Eu vou dar umas pinceladas sobre as aplicações O número de aplicações é muito grande Aliás, uma das características do método também é interdisciplinaridade Você pode analisar ou atuar em campos muito diversos Como amostras geológicas Embalagens plásticas Nós temos feito também alguns trabalhos Amostras arqueológicas Metais Amostras agropecuárias Aplicações de medicina e biologia Alimentos e dietas Amostras ambientais Mitrologia química Então, eu vou dar uma pincelada de algumas aplicações Senão, a gente vai ficar falando também A gente gosta de falar, né, Perrota? Se deixar, eu vou ficar falando a manhã inteira aqui, né? Bem, obviamente, nós temos projetos com apoio financeiro Dos órgãos principais do Estado de São Paulo e do Brasil E também da Agência Internacional de Energia Atômica Que é um dos grandes patrocinadores das pesquisas do IPEM Porque nós somos um instituto nucleado Aqui, cursos também Isso é extremamente importante A formação de recursos humanos Ainda mais que nós vamos ter novos integrantes, né? Do laboratório, no caso do RMB Eu sou responsável principalmente por esses dois cursos De radioquímica e análise de protetivação Que é um curso de pós-graduação na USP E há algum tempo nós temos dado Uma optativa na graduação da USP Que é muito importante para nós Para a gente trazer jovens alunos De iniciação, de mestrado A gente já vai motivando Desde novinhos, né? Tem alguns até menores de idade Que não podem nem entrar no reator, né? Eu dormia de 17 anos, por aí E a gente procura desmistificar um pouco Essa questão de perigo De trabalhar com material radioativo Muitas vezes o pai e a mãe falam Ah, não, você não vai entrar naquele instituto Lá cheio de radiações e coisas perigosas Então a gente mostra que se trabalha Com toda a segurança Que os níveis de radiação não são nada assustadores, né? Bom, rapidamente algumas aplicações Por exemplo, em arqueologia É uma das aplicações mais recentes do nosso grupo Uma parceria com o Instituto UMAI O Museu de Arqueologia da USP Você usa análise para ativação com neutrons Para fazer o fingerprinting de artefatos arqueológicos Os arqueólogos normalmente também não gostam muito de matemática, né? Então eles lidam, assim, com a morfologia das peças Com as pinturas E isso nem sempre é tão, assim, matemático Então um colega nosso, doutor Casimiro Introduziu arqueometria para eles Que são métodos matemáticos e estatísticos Em que você permite identificar os centros de produção Identificação de rotas de comércio e troca de materiais E artefatos de povos pré-históricos Então isso é muito importante Porque os povos pré-históricos brasileiros São considerados muito primitivos, né? E esses estudos estão lançando uma nova luz Sobre a vida e a cultura deles E a análise para a situação tem contribuído com isso, né? Também na autenticidade de objetos Principalmente no caso da cerâmica marajoara Que é muito valiosa Que ocorre fraude ou tráfico desse tipo de cerâmica Pelo fingerprinting de elementos traço E usando o método de estatística multivariado Você pode entrar nesse campo Que é muito interessante, né? Então, a amostra de alguns locais De Manaus, da ilha de Marajó E do Xinguó Existe um museu arqueológico muito importante No estado de Sergipe Aqui cerâmicas do Parque do Xingu No estado do Amazonas Que tem sido analisadas pelo nosso grupo Cerâmicas marajoaras que são belíssimas, né? Só aí você pode ver que os nossos índios Não eram tão primitivos Essas cerâmicas são comparáveis Até a outros povos da América, né? E temos trabalhado com isso Também no Xinguó No estado de Sergipe Esse esqueletinho é meio assustador, né? Mas, em geral, se lida mais com a... Se lida mais com as cerâmicas mesmo, né? O trabalho de uma outra colega De avaliação de metais Em solos de parques urbanos de São Paulo Esse trabalho até, assim, teve bastante atenção Da mídia Porque ela fez análise em parques Parques, fez análise de elementos potencialmente tóxicos Em parques Onde muitas crianças com babá circulam E verificou que, em alguns casos Os teorias de alguns elementos tóxicos Por análise de protetivação Ou florescência de raio-x Eram consideráveis E houve uma preocupação Emissoras de televisão, de rádio Um dia inteiro, atrás da Ana Maria Que é a nossa colega No fim, ela já estava fugindo Porque queria mostrar Ai, os parques de São Paulo estão contaminados Então, ela mostrou que alguns parques Como o Parque da Climação O Parque Buenos Aires Foram os que tiveram valores mais altos Desses elementos potencialmente tóxicos, né? Aqui ela fez uns gráficos interessantes Em que você pode ver Que é o estudo de contaminação de mercúrio De populações brasileiras Eu trabalhei mais no Parque Indígena do Xingu Com biomonitoração de mercúrio Em populações indígenas Por meio da análise de cabelo E o cabelo é considerado Pela OMS Como um bom indicador De contaminação por mercúrio Principalmente mercúrio orgânico Metimercúrio Que é oriundo do consumo de peixes E os índios Eles comem peixe todo dia Simplesmente Não é assim que nem nós Uma vez por semana É de manhã, de tarde e de noite Então, nós encontramos concentrações Peixes extremamente altas de mercúrio No cabelo deles É uma questão Que ainda está em aberto Até que ponto Essas populações Têm sequelas Devido ao teor Muito alto de mercúrio Que é Os peixes Eles bioconcentram o mercúrio Até mil vezes Dez mil vezes, né? Então, aquela coisa É tão boa É tão saudável Comer peixe Até um certo ponto Nos Estados Unidos Até as mulheres grávidas São aconselhadas A não comer certos tipos De peixes predadores Durante a gravidez Porque o metilmercúrio Ele consegue Passar a barreira da placenta Ele atua na divisão celular Na formação do cérebro Em Minamata, no Japão Que houve uma contaminação Muito forte Por mercúrio Nasceram verdadeiros monstros Devido à ingestão De peixes contaminados Por mercúrio Mas aí foi Uma intoxicação aguda Aqui no caso A população brasileira Tem em torno de 1,08 Ptm de mercúrio Em média Esses aqui tinham 50, 60, 30 Então Foi uma questão Que também chamou Muita atenção Até hoje se discute Nesse nível Será que Há danos à saúde ou não? Outro trabalho De uma colega minha Foi também Conteúdo de mercúrio Metilmercúrio E outros elementos Em peixes, cabelos E dietas De pré-escolares Da região amazônica Também As crianças Também tinham Teores altas de mercúrio Pelo consumo De peixe Aqui também Um trabalho que eu fiz Foi a biomonitoração De alguns elementos Tóxicos Principalmente Em regiões costeiras Do estado de São Paulo Usando um método De transplante De um mexilhão Chamado Perna-perna Esse trabalho É uma parceria Com o Instituto Oceanográfico Da USP Aí eu estava Conversando com o Perrota Que nós temos Uma interação Muito forte Com os institutos Da USP Que nós temos Um método Muito poderoso De análise química Mas nós temos Os parceiros Que tem as questões Que nós vamos tentar Atuar Inclusive nós temos Uma parceria Muito forte Há muitos anos Com a Unicamp Com o Instituto De Geosciências Com a doutora Jacinta Enzweiler Que até a Unicamp Adquiriu um espectrônio De raios gama Há anos atrás E colocou no IPEM Para facilitar As análises E nós temos Atuado muito Junto com a Unicamp Nessa área Mais geológica Então aqui Nós tomamos Mexilhões Aqui De uma fazenda De mexilhões Que existe Numa praia Chamada Praia da Cocanha Em Caraguatatuba Na qual eles cultivam Mexilhões O cultivo de mexilhões Está crescendo muito No Brasil Em outros países Praticamente Já não se coleta Mais os mexilhões Da natureza Eles são todos De cultivos Então são retirados Os pequeninos Bichinhos Sementinhas Colocados numa corda E engordam Dentro dessa praia limpa Eles engordam E depois são comercializados Outras praias da região Também já estão tendo Esse tipo de fazendinha E nós fizemos assim É um estudo Que acho que muito poucas Pessoas fizeram no Brasil Porque é um estudo Meio complicado Se não fosse o pessoal Do cenográfico Não saia Você tem que colocar Essas cordas Com mergulhadores Aqui nós colocamos No porto de São Sebastião Terminal Tebar Na Ilha Bela E no Estuário de Santos Na Baía de Santos Que é extremamente poluída Então a ideia é essa Você pega os mexilhões De uma região limpa E transplanta Para regiões contaminadas Depois aqui a Praia da Cocanha Que é uma praia lindíssima Aqui os mexilhões Já gordinhos na corda Essa corda fica pesadíssima Os mergulhadores São alunos do cenográfico Que fizeram esse trabalho Aqui o bichinho Lá o pé na perna Aqui vocês podem ver O navio Lá na região de São Sebastião E depois Você tem toda Uma trabalheira Aqui Que os alunos fazem Que é a preparação da amostra Acho que eu não Pus essa parte Deixa eu ver se está no outro Não Aqui alguns resultados Em que a gente pode ver Em vermelho Os valores da legislação brasileira Para alimentos Então a gente verificou Que no caso do arsênio Houve valores muito mais altos Do que a legislação brasileira permite No caso do cádmio Felizmente não No crômio também Os valores foram bastante altos E mercúrio Felizmente ficou bem abaixo Do limite Chumbo também Selênio É um elemento nutricional Mas que a partir de uma certa concentração Pode ser considerado tóxico também Isso foi uma tese doutorada De uma aluna minha E estudamos a variação sazonal Dos elementos Nos vários sítios E uma coisa que chamou a atenção É que muitos elementos São muito altos Na própria fazenda Eu fiz um outro trabalho Com uma aluna de mestrado De vanádio Que é um elemento Que inclusive é marcador De contaminação por petróleo E era muito mais alto Na região da fazendinha De mexilhões Do que nas outras regiões contaminadas Então Quando você faz um trabalho De pesquisa Muitas vezes as coisas São surpreendentes A fazenda É um lugar limpo Esses índios Do parque do Xingu Moram no meio da selva Não tem mercúrio lá Não tem garimpo lá Os médicos da Unifesp Que coletaram o cabelo Para nós Que eles têm um trabalho Sei lá 50 anos Ou 40 anos No parque indígena do Xingu No início Eles não acreditavam Eles falavam Não, o método Você está errado Não pode ser Os índios No meio do parque No meio da selva É selva mesmo Como é que eles Têm mercúrio no cabelo Vocês viajaram Aí a gente mandava Para outros laboratórios Os resultados Eram muito próximos Até que aos poucos Eles se convenceram Que a questão Era a bioconcentração Do mercúrio Não precisa Sem áreas contaminadas É uma bioconcentração natural E outros pesquisadores Verificaram que na Amazônia Existe um background Natural de mercúrio E devido às condições De temperatura De insolação Há uma bioconcentração Muito maior Do que se esperava Então o pessoal achava assim O mercúrio Vem no garimpo Mas no parque do Xingu Não é É um mercúrio Que vem na natureza Então a gente Como pesquisador Tem que ter sempre Uma cabeça aberta Porque as coisas Acontecem Muitas de forma Diferente Do que a gente A gente foi aprendendo Muito nesse processo Outros trabalhos Relacionados A área de nutrição Que é a estimativa Da ingestão dietética De elementos essenciais E tóxicos Em dietas e alimentos De grupos populacionais Brasileiros Que é uma parceria Muito forte também Com o departamento De nutrição experimental Da USP Então uma aluna minha Começou com esse trabalho Depois outros colegas Entraram Que nós fizemos Análise por meio Da porção Em duplicata Que também Muito poucas pessoas Aqui no Brasil Fazem Porque é muito trabalhoso Você tem que coletar Tudo que a pessoa Come todos os dias A gente fez com as crianças Da creche da USP A minha aluna Ficava quase louca As criaturinhas De 3, 4 anos Correndo para cá E para lá E ela tinha que saber Tinha que coletar Exatamente igual Tudo que elas comiam E para os pais Tinha que dizer De manhã O que elas comiam De noite O que elas comiam Se a criança Comia um iogurte De manhã Você tinha que pegar Iogurte E misturar Em toda A dieta composta Da criança E verificamos Que foi feito Isso também Com trabalhadores Industriais E com idosos E se verificou Que existem Deficiências de cálcio Deficiências de selênio Tanto nas crianças Quanto nos idosos Então em alguns casos Principalmente idosos Às vezes é necessário Suplementação As crianças Desperdidas nessa idade Elas jogam muito fora A comida Porque depois Você tem que pesar O que sobrou Na bandeja da criança Então é um trabalho Porque põe na bandeja Mas a criança Não come tudo Então não significa Que tudo que estava Naquela bandeja Ela comeu Ela jogou Outra coisa fora Aí você pesa tudo Depois Para ver o que ela Realmente comeu Então esse método É um método interessante Porque mostra O que realmente A pessoa come O dia todo Também um estudo Mais recente Que foi feito Por uma Rezaluna minha Que agora já é orientadora Foram tomados dados Do IBGE Sobre o consumo Da população de São Paulo Foram analisados 72 itens alimentares Aí já foram preparados Para o consumo Inclusive ela tem Um projeto A FAPESP E agora acabou De ganhar um novo Espectrômetro Em função Da importância Desse tipo De projeto Aí na parte médica A doutora Mitir Com a colega nossa Trabalha bastante tempo Com a faculdade de medicina Da USP Com o doutor Wilson Jacob Um geriatra Muito conhecido E com o doutor Nairo Que é o chefe Do laboratório De análise clínicas Do hospital das clínicas E com o doutor Paulo Saldiva Que trabalha Na área ambiental Então um dos primeiros Trabalhos que ela fez Análise de elementos Traço em soro sanguíneo Da população idosa O doutor Jacob Ele tem um Ambulatório De nonagenários Então interessa Saber assim Qual a concentração De elementos Sim idosos Saudáveis Ele tem um projeto Chamado Successful aging Então pessoas com idade Maior de 60 anos Foram coletado Sangue Separado O soro E eliminados Então determinados Uma série De elementos Importantes Porque Para você saber O que é interessante Você ter um sangue De idosos Por exemplo Você tem que saber A referência Nem no caso Do cabelo Para saber Que eu estou contaminado Com mercúrio Mas quanto que é Da população Não contaminada Então aqui Foram estabelecidos Alguns níveis De referência Para alguns elementos Importantes Porque Essas concentrações Variam com a idade Também Então o foco Aqui foram os idosos E verificou-se Que com a idade O teor de selênio Que é um elemento Importante Iam diminuindo Talvez Fosse o caso De uma suplementação Isso aí Já não é a nossa Parte A gente fez As determinações O sangue É uma amostra Muito difícil Para determinar Elementos traço Porque a simples Coleta com uma agulha De aço inox Já introduz Contaminação De metais De cromo De ferro De cobalto Então o pessoal Até colocava Uma cânula De teflon Para evitar O contato Com metais Outro trabalho Que ela fez Está fazendo Determinação De elementos traço Em tecido cerebral Humano Porque O estudo De doenças Neurodegenerativas Com envelhecimento Da população É extremamente importante Saber qual o papel De alguns elementos Traço Eventualmente Nas demências Como Alzheimer E outras Então a USP Tem um banco De cérebros Muito extenso E ela fez análise De diferentes partes Do cérebro Tem também Uma amostra Muito difícil De lidar Você não pode Contaminar Com metais Por exemplo Quando você vai Moer uma amostra Desse tipo Como o nosso método É muito sensível Você não pode Pôr no moinho Com partes metálicas Então a preparação Da amostra No caso É extremamente crítica Nós temos que fazer Tudo com plástico Ou Nós temos liquidificadores Em que a gente Substitui as pás De aço inox Por pás de titânio Que é feito Na oficina do IPEM Porque o titânio É um metal Que geralmente Não é tão contaminante Então Ela verificou Que diferentes partes Dos cérebros Apresentavam Diferentes níveis De elementos Como ferro e zinco Que estão envolvidos No declínio Da função cognitiva Devido a formação De radicais livres De oxigênio E formação De placas sem nis É lógico Que esses problemas São extremamente complexos Você dizer Que tal elemento Está causando tal coisa Se não é Em seres humanos É bastante complicado Eu já li muitos trabalhos Sobre o papel de selênio Que dizem É um protetor Contra certos tipos De câncer Na Austrália Acharam uma época Que o número De cânceres Da população Era muito alto Porque o O solo É muito pobre Em selênio No Reino Unido No Reino Unido Também estava acrescentando Selênio Na farinha Então o pessoal Se debruçou Estudar o papel De selênio Mas isso aí É uma coisa Um estudo Fala que funciona Para homens Suplementação De selênio Não funciona Para mulheres O outro Mostra que funciona Para determinado Tipo de doença E não funciona Para outro Então o quadro É muito complicado Nós somos químicos Analistas A gente faz as análises E com os parceiros Procura Porque a diversidade Nos seres humanos É muito grande Se você pega um ratinho Da mesma linhagem Fica numa gaiolinha Na mesma temperatura Com a mesma alimentação É uma coisa Agora você pega O grupo de seres humanos A variabilidade É extremamente grande E os métodos estatísticos A gente sabe Que eles vão até um certo ponto Quando a variabilidade É enorme Os métodos estatísticos Começam também A não ser tão eficientes Parte de metrologia química Também Nós participamos Em muitas intercomparações Do sistema interamericano De metrologia E do CCQM Porque é claro O que adianta Você produzir dados Se eles não tem qualidade Então se você não se debruça Na área de metrologia química Sendo um químico Você não vai ter os resultados Com a qualidade necessária Então a participação Em intercomparações Aqui os resultados do IPEM Ficaram bem dentro da linha base Dos resultados Dos outros laboratórios A gente está constantemente Batalhando pela qualidade Dos resultados Porque assim Resultados de análise química Parece uma coisa simples Você coloca no aparelho E lê no final Mas à medida que você pega Amostras complexas E elementos em concentrações Muito baixas Se você não tem cuidados extremos Os seus resultados Podem ser totalmente Não significativos Então é uma batalha Trabalhar com metrologia química também E nós estamos agora Produzindo materiais de referência Isso é um projeto Mais ambicioso Se tornar produtor De materiais de referência De peixe e mexilhão Um aluno meu De doutorado Preparou e caracterizou Um material de referência De mexilhão E uma outra colega Preparou Com apoio da Agência Internacional De Energia Atômica Um material de referência De peixe Esses materiais de referência São extremamente caros O NIST vende Assim NIST dos Estados Unidos 10 gramas 500 dólares Isso aí pode ser Um serviço importante Para o RMB Ser um produtor De materiais de referência Porque o Brasil Praticamente não produz Materiais de referência Biológicos Então o nosso grupo Está tentando Se qualificar Nesse aspecto De determinar Tantos constituintes principais Como elementos Traço Como arsênio Cádio, mercúrio Chumbo e outros E até fazer A especiação química Que é a análise De outras formas químicas Ah, aqui que estava A preparação Das amostras de mexilhão No caso do Do material de referência É uma gororobinha Isso aqui O meu aluno Quase morreu Com esses mexilhões Porque tem um cheiro Horrível, né? Mas os alunos São para isso, né? É brincadeirinha, né? Bom, perspectivas Da análise Para ativação O RMB Tá, é óbvio Que o Nós vamos aqui Atuar um outro mundo Com laboratórios Moderníssimos Com projeto realizado Sob medida Para o nosso laboratório Como o doutor Perrotta falou O reator Depende Há mais de 50 anos Conclusão Nossos laboratórios Também são antigos Então nós vamos poder Ampliar os trabalhos De pesquisa Obviamente os cursos Vão ser extremamente Importantes Para a formação Dos recursos humanos Ampliação de prestação De serviço De análise Com um número maior De estações pneumáticas Laboratórios Mais equipados Determinação de urânio Por delayed neutron activation analysis Que isso Esse método Tem uma importância Muito grande Na prospecção de urânio Porque é um método Muito rápido Por contagem de neutrons Aqui Vocês são físicos Vocês sabem O que são Delayed neutrons Os neutrons emitidos Por produtos de fissão Do urânio Embora eu tenha Uma meia-vida curta Uma meia-vida máxima De 55 segundos No caso do urânio É bastante viável Eu já Há anos atrás Eu montei um sistema Desses Assim Homemade E agora Nós vamos poder fazer Coisas Bem mais Interessantes Esse método Permite determinar Milhares de amostras De urânio Laboratórios melhores Condições melhores De manipulação De amostras Estações pneumáticas Maior participação De usuários externos Que é um foco Que o PROTA Está Enfatizando bastante Aqui A posição Do nosso laboratório Obviamente Próximo ao reator E aqui Nessa última figura A gente pode ver Que nós vamos ter Um número grande De laboratórios De espectrometria Gama Aqui estações Pneumáticas Lentas e rápidas Laboratório De delayed neutron E cyclic Activation analysis Laboratórios químicos E radioquímicos Nós vamos ter Uma área Bastante extensa Então vai nos trazer Uma ampliação De perspectivas Muito grandes Como o RMB Com pesquisadores Antigos E espera-se Bastante Alunos E pesquisadores Jovens Que possam Nos ajudar Nessa empreitada Porque essa Empreitada Não é fácil Música Música Música